O recado agora é para o homem de bom gosto, por isso estamos aqui na Uomo Moda Masculina. O fim de ano está chegando, grandes eventos, grandes cerimônias para você que de repente vai ser padrinho de casamento nesse final de ano, vai para aquela formatura, por isso estamos aqui com o Alisson, que é especialista e um consultor de moda, podemos dizer assim, né Alisson? Para dar dicas para você que está ligado aqui com a gente. Tudo bem Alisson, vamos mostrar o que tem de opção então para quem vai para esses grandes eventos do fim de ano? Sim, então, como você mesmo disse, o final de ano é momento de festa, né? São muitas festividades na cidade, muitas formaturas e também muitos casamentos. A nossa loja é referência nessa área, área do social. Então nós temos aqui vários modelos de ternos, muito interessante. Temos ternos mais contemporâneos, podemos dizer assim, um pouco mais fashion, que sai daquela linha tradicional, de um padrão de linha de produção normal. Este é um terno com biqueira na lapela, um terno de um botão só, uma cor extremamente moderna, linda. Dá para fazer um look muito fashion, muito ousado. É uma proposta muito diferente e exclusiva, né? Uma marca que é exclusividade da minha loja e referência em qualquer lugar do país. A Hafer hoje está na frente de todas as marcas de terno. Este traje com a camisa branca, uma gravata prata, a gente pode agregar aqui um lencinho. Fica o noivo muito bem vestido. É uma proposta muito interessante para o noivo que vai casar à noite, né? Veste muito bem, tem um corte bem assentado no corpo, um corte slim, bem ajustado e algo diferente. Isto aqui você não acha em qualquer loja. Isto aqui também é exclusividade o ombro, com a lapela de cetim, com acabamento muito refinado. Interessante eu frisar que os nossos tecidos também são tecidos inteligentes, são tecidos tropical. Tem uma grande porcentagem de fibra de bambu. Essa fibra de bambu, ela esfria no verão e aquece no inverno. Então, eu dei uma dica para o noivo, né? De uma camisa branca e uma gravata prata, que é o clássico. Eu tenho também, só para concluir, um terno para noivo, numa ocasião que não seja à noite. Esse terno é maravilhoso, a cor é espetacular. Isso aqui para uma pessoa que vai casar à tarde, ou então, no local aberto, numa fazenda, nesses locais onde tem acontecido muito casamento, é a roupa ideal, é o traje ideal. Aqui a gente faz vários looks interessantes com esse terno aqui, dependendo do horário do casamento. Super interessante para o casamento à tarde, né? É um traje maravilhoso. Também uma lapela com biqueira, um corte extremamente ajustado, a calça também ajustada, um acabamento muito refinado. É algo exclusivo também que só o omo tem. Ô Alisson, o omo não é só para o social, vai justamente de A a Z. Vamos trazer outras opções para quem está ligado e não tem ofertas, inclusive promoções também? Sim, nós somos completos na moda masculina. Nossa loja, ela atende o homem do esporte ao social, casual, tudo que for preciso para o homem em questão de moda de roupa, o omo tem para poder servir a cidade e a região. Nós temos várias ofertas para o Natal, né? Várias opções super interessantes para quem quer presentear o homem. Temos aqui uma coleção nova de sapatênis por R$ 119,90. Espetacular, é de uma marca conceituada da Mr. Kitchen. Difícil achar uma oportunidade dessa na cidade. Sapatênis conceituado de marca por R$ 119,90. Temos gola polo por R$ 79,90. Um ótimo presente. Qual homem que não gosta de ganhar uma gola polo? Três camisetas por R$ 99,90. Calça jeans, calça jeans de porte maravilhoso, muito boa por R$ 99,90. Camisa social, slim R$ 119,90. Então a omo, ela está preparada para este Natal, para atender todo mundo bem e sem precisar gastar muito. Vamos trazer então para a gente fechar esse giro aqui da omo. Telefone, o endereço ao omo muito bem localizado aqui no centro da cidade e também nas redes sociais, não é isso, Alisson? Sim, o omo está no coração de Lavras, está aqui no cruzamento com as lojas americanas, Ponto Frio. Temos as redes sociais no Facebook, no Instagram. Fazemos vendas também pelo WhatsApp, entregamos para qualquer lugar do país. Eu convido a todos nos seguirem nas redes sociais, que é o Omo Lavras oficial no Facebook e o Omo Lavras no Instagram. Que todos possam estar nos acompanhando nas redes sociais, porque tudo que chega na loja de novo, todo lançamento, está ali nas redes sociais. E convido a todos também a fazer uma visita aqui neste final de ano, na nossa loja. Eu tenho certeza que aqui vocês serão bem atendidos e com certeza também encontrará algo maravilhoso para presentear alguém ou então para ele mesmo, para quem nos visitar. É isso gente, Alisson, o omo? Uma loja para um homem de sucesso. Vem para cá então. Tchau. Legenda Adriana Zanotto